Fala pessoal, beleza? Flame aqui, mano, eu tô trazendo pra vocês um vídeo rapidão aqui, pessoal, de mais 6 itens aqui, né, pra vocês, tá? Saiu 2, foi 3 itens aqui agora, né, depois do vídeo que eu soltei mais cedo, beleza, pra vocês aí. Eu vou deixar o link desse vídeo no primeiro comentário fixado e o link dos itens também pra vocês assistirem, tá? Vê o vídeo anterior a esse, porque tem mais itens lá, né? Saiu esse rostinho aqui, kawaii, né? Rostinho bonitinho, fofinho aí pra vocês, beleza? Deixa eu experimentar aqui, eu não sei se como é que vai aparecer no meu personagem, porque o meu personagem tá sem cabelo. Ó como é que fica. Fica bonitinho, né? Fica fofo, né? Fica bem legal aqui no personagem, beleza? O próximo rosto que saiu foi um rosto para homens, beleza? Então aproveita e já pega logo, rapazada. Eu não sei por quanto tempo os dois rostos vão estar aqui, né? Mas o rosto da Sininho aí, ela sempre tá soltando itens, mano. Ela soltou um outro bundle que ainda tá gratuito. Eu espero que ela deixe esse aqui gratuito pra gente por mais um tempinho, beleza? Então já aproveita, já pega também. Eu vou deixar aí o link dele. Outro rosto que saiu foi esse aqui, mano. Bem legal, por sinal. Eu gostei. Eu peguei ele na hora. Inclusive, eu estou usando ele no meu personagem aqui, né? Então aproveita, corre lá, já pega, tá? Não deixa pra depois, beleza? O próximo item que saiu aqui foi esse aqui, tá? Mais um daqueles itens lá daquele bando, né? Esses caras lá, mano. Esses caras gostam desses itens aqui. Eu não sei porquê. Então já corre lá, já pega também esse item, beleza? Ainda tem esse item aqui, tá? Eu tô trazendo aqui pra avisar pra vocês que ele ainda está gratuito, mano. Então corre, pega o peru, tá? Não deixa pra pegar o peru pra depois, mano. Porque senão vocês vão chorar aí depois, beleza? E também tem essa caveira aqui pra vocês aí de brinde. Eu nunca trouxe vídeo dessas caveiras, eu acho. Não lembro se já trouxe. Mas tem mais uma caveira aqui com olhos brancos. Eu não sei se vocês gostam tanto assim, beleza? Esses são os itens, rapaziada. O like de vocês, a inscrição de vocês e um comentário. Me ajuda muito no engajamento do vídeo. Tamo junto, valeu. Fui e até a próxima. É nóis!